Atendendo a sugestão de pauta dos moradores daqui da rua Romualdo Correia, desse setor da rua, nós estamos aqui para conversar com os moradores. Você não imagina o mau cheiro que essa lama podre exala aqui, nessa região aqui da rua Romualdo Correia. Fico pensando no que sentem aqui esses moradores, como que eles conseguem conviver num lugar com essa podridão, com esse lugar tão inóspito, tão ruim como está hoje aqui. Vou conversar com o Daniel aqui, que me falou, inclusive, de vários acidentes que têm acontecido aqui nessa área. Daniel, boa tarde. Como foi que aconteceu, Daniel? Isso aí foi um buraco aí que tem que botar cimento, tijolo. Aí a mulher foi passar e derrapou aí, a mulher caiu aí, molhou até a farinha dela aí, um pacote de farinha. Essa lama aí, outra caiu lá no canto ali, a gorinha ali. Foi querer dobrar, porque a lama da chuva fez um estrago ali. Além desse lugar ser um lugar inóspito, nós também temos essa questão dos buracos, do trânsito ruim. As pessoas andam por aqui, trafegam com dificuldade, né? Nós vamos conversar aqui com o Patrick. O Patrick também é morador daqui, né, Patrick? A gente gostaria que você falasse, né, da situação em que a rua se encontra, Patrick. É realmente revoltante, porque você acaba convivendo com uma lama podre dia e noite aqui. Boa tarde, Patrick. Boa tarde. Assim como vocês podem ver, a nossa rua está cheia de buracos e o trânsito está se tornando quase inviável aqui na rua. Que as pessoas têm que desviar do buraco e acabam causando acidentes. Outro dia até meu filho foi batido por um mototáxi por causa disso, que o mototáxi teve que desviar do buraco e acabou acertando a perna do meu filho. E assim como vocês podem ver, tem buraco ali na esquina, tem buraco ali no meio da rua. Tem essa lama aqui que acaba prejudicando a nossa saúde e fica uma situação meio calamitosa aqui pra gente. Agora, Patrick, o que é interessante é que a lama fica ao lado de uma escola que há poucos dias, inclusive, esse ginásio foi inaugurado, né? E mesmo assim não tiveram a visão de cuidar da rua do Romualdo Correia. Isso é verdade. O capim aqui está crescendo cada vez mais e a lama está prejudicando, causa até mosquito da dengue, essas coisas que podem trazer doenças pras pessoas aqui próximas à escola. Também o que a gente pode observar, Patrick, é que no período da seca, que está acabando aquela estiagem das chuvas, né? Esse capim está alto. Agora, eu fico imaginando com o início das chuvas, né? Desse período chuvoso, como é que isso daqui vai ficar daqui com um mês de chuva, por exemplo? Ou como é a situação em que vai ficar esse lugar aqui, que vocês estão convivendo aqui com esse mau cheiro, vai piorar ainda mais? É verdade. Inclusive, a gente já está convivendo com um problema que como a água não consegue escoar daqui pra baixo, com a chuva forte, a água começa a acumular e começa a entrar na casa das pessoas também. Isso pode até trazer perigo de bicho, essas coisas assim. É, a gente sabe que essa água toda, ela é drenada para o ponto mais baixo, que no caso é a Lagoa Azul. Agora, essa água, se ela for drenada há tempo, no período da chuva, acontecer todo aquele escoamento, né? Aquela drenagem das águas pluviais, isso não vai ocorrer, a lama não vai ficar, essa lama podre, não vai ficar nesse estado em que se encontra. Ou seja, uma ação pequena por parte do poder público pode trazer um grande benefício à população. Sou Mais Parintins está aqui pra atender a reivindicação, pra atender a sugestão de pauta. Vá mandando pra gente que a gente vai estar aí no seu bairro, na sua rua, na sua escola, aonde você quiser, aonde você solicitar a nossa presença. O programa Sou Mais Parintins vai lhe atender e falar por você.